Mas vamos começando até para o pessoal enxergando. Boa tarde, é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, nessa convenção está sendo uma ocasião maravilhosa para encontrar pessoas interessantes, para conhecer novas ideias, para interagir e para muitas pessoas aprender coisas novas, para outras mais reforçar aquilo que já sabe, saber que faz parte de um grupo internacional, que é um movimento que tem representantes do Brasil até Taiwan, ou seja, nós estamos no mundo todo, isso aqui não é brincadeira e é muito feliz que estejamos exatamente aqui no Brasil neste momento. É um momento único para nós, um momento histórico, até porque a cada dois anos a convenção é feita em lugares diferentes, é o que a gente planeja, e provavelmente a convenção daqui a dois anos vai ser feita num país asiático, ou seja, longe para caramba, então a gente tem que aproveitar que está bem aqui no nosso quintal e aprender entre nós e aprender com esse pessoal bacana que veio. E nós estamos começando essa caminhada da educação no domiciliar. O movimento ganhou força há poucos anos, eu diria que ganhou uma força considerável de uns cinco anos para cá e tem crescido em proporções impressionantes. Para alguns de vocês eu já disse que a quantidade de famílias cresceu 46% de um ano para cá, em apenas um ano, o que faz da educação domiciliar a modalidade de ensino que mais cresce no Brasil, assim disparado. Então tem muita coisa acontecendo. A gente vai aprender muito com os gringos que tem aqui, mas também é oportunidade para a gente aprender muito a respeito das nossas próprias experiências, do que nós já estamos fazendo, porque estamos no início de uma imensa caminhada, mas alguns passos foram dados. E agora eu vou falar aqui algumas pessoas que são muito relevantes, porque elas foram responsáveis por alguns desses passos e continuam fazendo essa caminhada firme dentro do movimento, explicando para a população brasileira o que significa educar em casa, qual é a essência da educação e mudando mentalidades e ajudando as famílias a achar novos caminhos, novas possibilidades. Nós vamos ter aqui nesse painel o Fábio Chebella, que vocês já conheceram mais cedo, Carlos Nadalim, que muitos de vocês já conhecem com certeza, Glaucia Mizuki, que também alguns de vocês já conhecem, Gustavo Abadi, que também muitos de vocês já conhecem. E eu gostaria de chamar aqui, em primeiro lugar, para falar para a gente, o Gustavo Abadi, que junto com a esposa dele, a Camila Abadi, tem uma experiência sensacional na área e vai falar para a gente sobre a educação domiciliar no Brasil, em que ponto nós estamos, onde vamos, todas essas questões práticas. Então, boa tarde, boa tarde, boa tarde, para aqueles que não se passaram no almoço. Hoje, eu espero que a exposição seja divertida o bastante para mantê-los acordados. Certo? Se vocês gostarem da apresentação, por favor, escrevam lá para o Encontrando a Alegria. Se não gostarem, escrevam para ricardoyeni, arroba, não, né? Não, não. Se não gostarem, anotem aí e guardem. Certo? Maravilha. Gente, eu aqui, uma ousadia à parte, vou falar um pouquinho sobre os desafios da educação domiciliar aqui no Brasil. A partir dessa aventura que eu tenho vivido com a minha família. E tem sido, assim, uma aventura daquelas que eu nunca pensei que eu estaria falando para vocês, vivendo isso, trabalhando com educação domiciliar. Certo? Eu quero apresentar para vocês aqui a família. Essa moça bonita aqui é a dona Camila, minha esposa. Essa aqui é a Chloe, tem 10 anos. Benjamin tem 5. Nathaniel tem 3. E a Filomena ali dentro, ó, está no sétimo mês. Por isso que a Camila não veio. Então, nós temos 4 filhos. E nós abraçamos esse desafio da educação domiciliar. Então, assim, com um pouquinho de ousadia, eu digo para vocês, assim, a nossa história demonstra algumas coisas, alguns desafios que a maioria das famílias enfrentam quando decidem entrar nessa aventura. Porque é uma grande aventura. Você muda um estilo de vida, você adota um outro estilo de vida, você procura aprender aquilo que a tua ignorância ainda fica dentro de você. Você tem que mandá-la embora para você poder ensinar para os seus filhos. Enfim, é um desafio, é uma jornada. Vamos lá. Desafios da educação domiciliar no Brasil. Os desafios que se apresentam para a educação no Brasil podem ser encontrados modestamente na história dessa minha família. Esses são os desafios clássicos, gente. Eu vou falar para vocês. A motivação, a solidão e o medo, a formação e o preparo, e a consciência de que nasceu um movimento. Vamos lá. Motivação. Por que de fazer educação domiciliar? Eu sei que teve, inclusive, alguns momentos aqui, algumas apresentações que foi justamente sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre mim. Nem todo mundo precisa, obviamente, concordar. Todos somos diferentes, mas algumas experiências são comuns. Por que eu decidi? Esse aqui é um desafio muito grande para qualquer família. Eu decidi fazer educação domiciliar por causa dessas pessoas. Especialmente por causa dessa menina aqui. São três grandes motivos pelos quais eu decidi fazer educação domiciliar. Lá aqui vocês têm a Chloe, o Bibi e o cão chupando manga. Quer dizer, o Natan chupando manga. Certo? Eu me tornei pai. Desde quando eu me tornei pai, há dez anos atrás, eu comecei a me preocupar. Quando ela nasceu e eu fiz as primeiras preces a Deus. Dizemos, olha, Deus aqui é tua, é a filha que tu me deu para cuidar. Aí eu me toquei que é justamente isso. Foi ele que me deu para cuidar. E eles continuam vindo. E só aumenta em casa. E a gente tem que cuidar deles. A primeira motivação para um pai fazer educação domiciliar é o cuidado com o filho. O que é que esta figura vai aprender? Como é que eu vou ensinar isso para ela? Que tipo de pessoa que ela vai se tornar? Segundo motivo, a questão que me levou, está aqui. Assim como o Ricardo, eu também sou cristão. Também acredito. Tenho fé em Deus. E a tábua está no fundo. Porque a gente meteu o pé no fundo. Pé na tábua. Estamos caminhando. E eu digo para vocês assim. Os filhos são um presente de Deus. São uma herança de Deus para a gente. Logo, se eles são uma herança, a gente tem que aprender a cuidar dessa herança. Não só a recebê-la. E existe aqui uma coisa que eu acho muito importante. Que é uma visão da fé. Se você não é cristão, você não precisa adotá-la. Mas simplesmente você pode olhar para isso e perceber que você tem um compromisso. Estas palavras que te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Isso aqui é educação domiciliar. De uma boa. Foi lá escrito no Deuteronômio. Olha. Tá ali. Entendeu? Porque sempre foi assim. Terceiro. Nós somos anões nos ombros de gigantes. Vocês conhecem a coleção? Quem conhece? Great Books of Western World. Grandes livros do mundo ocidental. Por que eu botei eles? Porque o seguinte. Nesses cinquenta e poucos volumes, Mortimer Adler compilou a tradição ocidental. As maiores obras de aprendizado, as maiores de filosofia, de política, de todos os grandes assuntos, estão ali. E aí, você tem que olhar... Primeira vez que eu olhei o currículo do MEC, sabe? Eu fui matricular a minha filha na escola, porque a minha filha mais velha foi para a escola. Ficou um ano ou dois. Depois a gente retirou ela. Isso aqui eu tenho certeza que ela não verá. Em qualquer escola. Em casa ela verá. Ela aprenderá. Ela vai ler esses livros. E vai saber que existe um mundo muito maior do que a região onde ela vive. Existem homens que pensaram pensamentos elevadíssimos. e existem pessoas que empreenderam ações muito maiores do que as nossas. E ela vai aprender isso em casa. Isso é uma grande motivação. E o fato é, sob muitos aspectos, nós somos anões nos ombros desses gigantes. A nossa estrada... Nós estamos, de uma certa forma, fazendo um remake do que essas pessoas já fizeram. eles ensinavam os filhos deles, os filhos deles, a tradição não é algo desprezível. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito bem. Primeira coisa. Motivação. Repitam comigo. Motivação. Motivação. Quem está dormindo, acorda, por favor. Tá? Vamos lá. Motivação. Segundo lugar. Repitam comigo. Solidão. Tá fraco. Solidão. Muito bem. Vocês, olha. Maravilha. Solidão e o medo. Segunda coisa que a gente enfrentou. Tínhamos a motivação. Dava tudo jóia. Vou ensinar o filho em casa. Aí tira da escola. Cadê o resto da turma? Quem é que vai me dar uma orientação? Foi o nosso primeiro desafio. Solidão e o medo. Olha ali. Nós em casa. Só com as crianças. Assim, ó. Assim. Vocês imaginam. Não conhecia ninguém. Desbravando. E aí o que acontece, gente? Acontece o seguinte. Criamos um blog. O patroa disse assim. Amor, eu vou começar a escrever isso que eu estou fazendo. Fica à vontade, mano. Não vai me arranjar problema. Aí o que acontece? Criou o blog. Encontrando alegria. E aí o blog ficou maior do que a gente. E isso aí pra gente foi uma experiência muito rica. Porque a partir daí muita coisa boa começou a acontecer. Acho que a maioria das pessoas que eu conheço aqui hoje são pessoas que de alguma forma a gente encontrou ao longo da caminhada de construção do blog. de escrever as nossas próprias experiências. E é um desafio e é uma alegria conhecer essas pessoas. Eu estava comentando agora no almoço que a gente entrevistou o Carlos, entrevistou o Alexandre. O Rick participou de um... Aliás, a única pessoa que fez uma entrevista pra nós no curso lá no homeschooling.se foi o Rick. Então, assim, muita coisa legal começou a partir do blog. E eu digo pra vocês assim, ela devia estar aqui porque isso nasceu na cabeça dela. Esse coração que a maioria das mães tem. Que é de não deixar aquilo que ela aprendeu trancar fiado. e como ela escreve muito bem, eu disse, vai escrever então. Para de me incomodar e vai escrever. E ela foi escrever mesmo. Muito bem. Aí nós fizemos isso aqui também. O professor Carlos estava lá. A gente realmente dizia assim, bom, agora a gente precisa se encontrar. Muita gente conversou conosco. O que a gente faz? Vamos fazer um encontro. Eu moro lá no Rio Grande do Sul. Alguém conhece o Rio Grande do Sul? Ah, que maravilha. Se vocês forem a Serra Gaúcha, passem em Canela. Ir pra Serra Gaúcha e não passar em Canela é perder a viagem. Certo? Vão até lá. Aí nós decidimos reunir pessoas que realmente estavam interessadas no assunto. Que queriam. aprender sobre o assunto. E fizemos um encontro com a jornal. Foi legal também. Foi uma coisa muito importante pra fazer sumir justamente essa coisa da solidão. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Vocês cada um não quero, não vou ordenar nada, vou sugerir. São coisas que a gente precisa ter em mente. Nós não conseguimos fazer a maioria das coisas sozinhos. Não tem como. Nós precisamos nos encontrar. um dos fôlegos do movimento de educação domiciliar é justamente você estar com outras famílias. Encontrar outras pessoas. Trocar experiências. Escuta, que livro é aquele que você está usando que está dando certo? Vem cá. É assim mesmo? O teu filho também fica zoerando na sala enquanto os outros estão aprendendo? É assim. Esse fôlego se dá nesses encontros. A gente precisa pensar nisso. terceiro. Esse é um desafio importante. A formação e o preparo. Muitas famílias vinham perguntar para a gente. Escuta, por onde eu começo? Essa aí é... A Glaucia deve encarar umas assim. Eu tenho que seguir os padrões do MEC. Esse é um desafio brasileiro, porque, afinal de contas, as coisas no Brasil vêm de cima para baixo. Tem uma turma encastelada que produzem as coisas. Eu não vou falar mal do MEC, mas posso falar? E aí eles produzem o material e todo mundo tem que seguir. E ninguém questiona nada. Certo? A questão é o seguinte. Tem sete volumes no site do MEC chamado Padrões Curriculares Nacionais. Alguém leu esse negócio? Tempo? Não? Não? Ninguém leu? Vocês leram, né? Eu li também. E eu vou dizer para vocês o seguinte. Aquilo é uma barbaridade. É uma barbaridade. Tem um caderno sobre... É um tema transversal sobre diversidade. Olha, aquilo ali é o circo dos horrores. E assim, quando você começa a receber essas perguntas e um monte de cartilhas para aplicar de crianças de zero a dez anos de idade, você começa a tremer. Onde é que eu estou enfiando meu filho? Então as famílias vêm perguntar assim, escuta, eu tenho que aplicar os padrões do MEC? Eu disse, olha, dá uma olhada, eu faço exatamente esse exercício, dá uma olhada naqueles padrões e vê se uma pessoa em boa consciência aplica isso. As perguntas que surgem são essas aqui. Escuta, e a socialização? E o diploma? Essa aqui do diploma é mortal. Essa aqui também é outra. O que vão pensar de mim? Mas eu não sei como pensar de você, importa que, no meu caso, o que Deus vai pensar de você é o que a tua mulher vai pensar de ti. A gente tem que mandar algumas coisas às favas. Essa aqui também é brasileira. Essa pergunta aqui é brasileira. Certo? Por que eu digo isso? Porque no Brasil, eu estou falando mal da gente, olha que coisa, o brasileiro gosta disso. Escuta só, Fábio, fala para mim. Para que? Aí quando você abre uma página na internet e procura homeschooling, o currículo de homeschooling do resto do mundo, você vê que tem um monte de coisas. Inclusive, se você pudesse parar de investir em você, investir naqueles currículos para trazer para o Brasil seria muito legal, mas tem muita coisa na internet boa, boa, no exterior, que você poderia sistematizar. A Glaucia vai falar mais um pouco sobre isso, sobre esses vários métodos que tem, mas, poxa, para que você tem que esperar os outros fazerem para você? Diz o que fazer, leia, pense e vá adiante. Enfim, essa aqui também é boa. Não quer dar aula para o meu filho? Não. Essa eu ouvi outro dia. Não, não quero. Por quê? Porque não é meu filho, é seu filho. Ora. Enfim, aqui, outra solução. Criamos um curso, porque as pessoas não sabiam o que fazer. e de tanto ouvir essas perguntas, vamos fazer um curso e o que é legal? O nosso público são de pessoas que nos procuraram com perguntas. Algumas delas são cristãs, mas a ampla maioria é católica. Nós tivemos duas turmas, já cerca de 200 pessoas, que desejam fazer educação administrativa e começar. Fizemos o curso. E aí, tomamos consciência disso aqui. Isso aqui, o Ricardo e o Alexandre me fizeram aprender. A consciência de que nasceu um movimento. Isso é importante. Você não é só um pai ou uma mãe que ensina o seu filho. Você faz parte de um grupo. E fazer parte desse grupo quer dizer que você precisa se engajar nele. Não sofrer as ações, mas participá-las. Ou seja, estar junto, assisti-las, conversar. Mudança para uma postura proativa. Ou seja, a gente decidiu na nossa vida como família dar jeito e trabalhar a nível político, jurídico, midiático e operacional e criamos uma associação. Associação Pro Família do Rio Grande do Sul e estamos lá trabalhando em prol da vida, da família e da educação domiciliar a nível local. Aquilo que a gente pode ajudar a nível nacional, a gente se articula. Por fim, frase de Paulo Mercadante dita pelo professor Aláudio Carvalho. Esse é o meu incentivo para vocês que querem participar, fazer educação domiciliar, fazer movimento, vencer esses desafios. Não parar, não precipitar e não retroceder. Era isso. Muito obrigado. Agradecer a palestra aqui do Gustavo Abadir. Ele mostra uma face muito humana e até muito íntima, bem-humorada da família Abadir. E eu vou dizer uma coisa assim e que ele e a Camila não me tomem por ofensivo, mas eles não são uma família especial, excepcional. Eles têm uma família como todas as outras. O que os distinguiu especialmente foi a decisão e a firmeza dessa decisão. Ou seja, isso fez diferença para a família deles e está contribuindo para todo o movimento no Brasil. Agora, eu gostaria de chamar o professor Carlos Nadalim, que é outra grande referência para as famílias aqui no Brasil. E ele está ajudando a desmistificar uma concepção que a gente sempre aprendeu de que educação é coisa para especialistas, que pai e mãe não dão conta disso. E ele mostra que é possível, sim, que é possível fazer bem melhor do que a escola faz. Um prazer enorme ter você aqui, cara. Gente, isso aqui é uma coisa, um aprendizado maravilhoso a todo momento que a gente conversa com o professor Carlos Nadalim. E eu recomendo a todos que acessem o site dele, se inscrevam no site dele. inclusive é isso que eu e minha esposa fazemos, que nós temos duas meninas de 11 meses de idade, nós já estamos aprendendo com o professor Carlos Nadalim. E, para deixar bem reforçado, que isso é muito importante, por favor, repita o nome do seu site. Como Educar Seus Filhos. Como Educar Seus Filhos. Ok? Então, vocês acharão as técnicas para educar seus filhos em casa. É uma fonte valiosíssima. Agora, eu queria chamar Fábio Chebela, que vai nos falar um pouco também da situação da educação domiciliar no Brasil. Eu percebi que eu fiz um péssimo negócio em não ser o primeiro. Porque agora vocês vão me comparar com o Gustavo e vão ver que eu não sou tão aconchegante quanto ele. É a melhor palavra que eu achei. E que eu não sou... Também. Eu não sou tão cativante quanto o Gustavo. E eu não sou tão especializado quanto o Carlos. Mas agora é o que tem para hoje. Então, vamos lá. o meu assunto seria conselhos para iniciar a educação domiciliar. Como o Gustavo mesmo falou, quando alguém entra lá no meu blog, vê, encontra o meu e-mail, me manda, a pergunta é como que eu faço? Por onde que eu começo? E, provavelmente, por conta do meu conteúdo ser um conteúdo mais teórico, geralmente as pessoas querem saber que currículo que eu sigo, existe já uma grade curricular, qual material que eu devo utilizar. Esses são os anseios totalmente naturais, lógicos, para qualquer pai que vai começar a ensinar em casa. Só que, geralmente, eu sou um pouco carrasco com os pais que falam comigo, porque eu não respondo isso. geralmente, a primeira coisa que eu pergunto é, a pessoa pergunta qual material que eu uso? E eu respondo, depende, o que você quer com a educação domiciliar do seu filho? Qual é a vertente que você pretende seguir? Qual que é a dinâmica da sua família? Qual que é o perfil pedagógico, o perfil de aprendizagem do seu filho? E o primeiro conselho que eu posso dar para qualquer pessoa que pretende ensinar em casa é, observe o seu filho. Porque cada criança do mundo inteiro é um ser único. Possui um corpo único, possui uma alma única. E quando eu falo de alma, eu me refiro ao intelecto, às emoções, às vontades, aos desejos, cada criança é absolutamente única. Cada sujeito, cada ser humano é único. Então, seria injusto da minha parte sugerir, usa esse material quando eu mesmo não conheço a família, não conheço a criança. Onde eu moro, eu moro numa fazenda, e lá tem nove crianças sendo ensinadas em casa. Uma família tem cinco, outra família tem quatro. Inclusive, o pai das cinco crianças está aqui do lado falando sobre educação domiciliar e fé. E ele tem cinco filhos e cada um é diferente. Cada um tem um temperamento diferente, tem gostos diferentes, tem um ritmo diferente. E o que aconteceu? Quando eu comecei a ajudar eles a escolher o rumo aqui com as crianças, eles estavam usando um material vindo dos Estados Unidos e eu fiz uma avaliação desse material com base no perfil das crianças. E o que nós concluímos recentemente? Três crianças, os três mais velhos, pegaram muito bem esse material. Então, as duas meninas mais velhas pegaram assim, uma beleza, aquele material foi ideal para a aprendizagem delas. Elas aprenderam a ler, a escrever em português e em inglês e estão indo. O terceiro começou lento. E aí eu me lembro bem nitidamente que parecia que não estava funcionando. E aí a gente sentou e conversou e eu falei, insiste porque o perfil dele é ser lento no começo e depois ele vai disparar. Foi exatamente isso que aconteceu. ele tinha dificuldade e principalmente em línguas e matemática no começo foi mais lento que as meninas mas agora está lá na frente. E agora nós temos o desafio do quarto filho que tem um perfil educacional completamente diferente de todos os irmãos. E o desafio está sendo agora como ajudar essa criança. totalmente diferente. Vamos insistir no mesmo método? Não vai funcionar. Porque o perfil dele é completamente diferente. Tanto é que são cinco, o quarto é o que está tendo problema. A quinta filha que é a menorzinha que mal começou a ser ensinada está na frente do quarto. Ela já passou o irmão dela porque o perfil dela é dentro do método que os pais já estão acostumados. Então numa família só em uma única família se tem perfis diferentes. Imagine se nós considerarmos todas as famílias que querem ensinar em casa. Seria completamente injusto e incoerente eu afirmar usa tal método. Não. Você que é pai precisa observar o seu filho e você precisa aprender qual é o perfil educacional do seu filho e da sua família. Hoje de manhã eu falei sobre a necessidade de você como pai se desescolarizar e eu vou continuar batendo nessa tecla. O seu filho vai se adaptar muito bem. O problema é se você vai se adaptar. Porque se você se adapta o seu filho vai se adaptar consequentemente. Se o seu filho precisa ser desescolarizado eu falei hoje de manhã seu filho não precisa é você que precisa. Algumas crianças que foram para a escola vão ter que ser desescolarizadas. Sim mas isso é natural quando o pai é desescolarizado isso respinga na criança e a criança vai aceitar muito mais fácil do que nós adultos aceitamos. Então você precisa se tornar e essa é a minha segunda dica primeira dica é você observar o seu filho. A segunda dica é você se tornar aluno antes do seu filho. Você precisa ser um estudante você precisa ser educado em casa antes de educar os seus filhos em casa. por quê? Porque você vai ter que estar constantemente estudando pesquisando analisando o que você vai fazer com o seu filho porque você pode observar o seu filho e você não sabe o que fazer com essas observações ou você não sabe o que observar no seu filho. Então você vai precisar se desenvolver você vai ter que ser um constante educando seu filho em um certo aspecto você vai ser o professor e o seu filho vai ser o aluno em um aspecto mas em outro aspecto você e os seus filhos vão ser colegas de estudo porque você vai estar estudando aprendendo e aplicando junto com o seu filho. Então primeira dica observe seu filho segunda dica se torne um estudante se torne um aprendiz constante e eu digo isso não só para você o pai ou só você a mãe mas a família tem que ser uma família aprendiz esse termo foi um dos primeiros termos que eu usei no meu blog para mim é um dos mais importantes educação domiciliar só funciona quando é uma família educadora quando é uma família aprendiz quando o lar é um ambiente de aprendizagem constante entre todos terceira dica que eu vou dar para vocês conselhos planeje você tem que planejar só que o planejamento tem que vir com base naquilo que o Gustavo falou também quais são as suas convicções sabe que muitos pais vem falar comigo sobre educação domiciliar os que não fazem ainda eles chegam para mim e começam a perguntar eles dizem eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria que você tirasse quando as dúvidas são contadas na verdade eu percebo que não são dúvidas são pais querendo que eu convença eles a ensinar em casa porque eles não tem certeza que é aquilo que eles querem se você não tem absoluta certeza que é isso que você quer então não faça não espere que alguém vai te convencer precisa ser uma convicção profunda sua de que você quer isso para o seu filho e para a sua família porque a educação domiciliar transforma a família inteira é uma mudança total recentemente alguém falou para mim é possível eu ensinar um filho em casa e mandar outro para a escola eu falei possível é mas o fato é que para você ensinar o seu filho em casa toda a dinâmica familiar vai mudar e aquele que vai para a escola talvez vai se sentir deslocado sabe o talvez que não é talvez com certeza a criança vai se sentir deslocada porque a educação domiciliar envolve todo mundo então com base na sua convicção com base naquilo que você quer para o seu filho que tipo de educação que você quer por onde que você vai guiar o seu filho sabendo o perfil dele você vai ir para educação clássica não tem absolutamente nada contra siga mas planeje que você vai fazer isso não dá uma testada vamos ver qual é que é dessa educação clássica e depois não dá certo e você joga fora não pensa antes não eu vou seguir a educação montessoriana ótimo eu vi a experiência lá de Portugal da escola da ponte eu gostaria de aplicar com a minha família em casa se você considera que esse é o caminho certo planeje em cima disso pensa em cima disso e ponha em prática só que próximo conselho faça avaliações constantes não prova avaliação avaliar não significa necessariamente que você vai pôr os seus filhos para fazer provas pode envolver isso mas a avaliação é do processo você tem que avaliar o processo não o sujeito isso é um grande problema e isso causa um dano emocional muito grande nas crianças eu acredito que muitos aqui podem ter dores emocionais até hoje só de pensar em teste por causa do pavor emocional que uma prova pode trazer porque na prova você está sendo avaliado mas na educação seja escolar ou domiciliar o correto seria avaliar o processo houve progresso ou não houve progresso dentro desse progresso o que foi aprendido e o que não foi aprendido onde está a falha é o material é o método é a técnica meu filho foi lá e eu achei que ele tinha aprendido conteúdo ele foi fazer a provinha dele lá tirou dois avalia então a sua prova como que foi estava claro o enunciado a criança entendia o que era para fazer a criança não estava doente ela estava fisicamente apta a fazer ela estava emocionalmente apta a fazer hoje de manhã quando eu fui falar estava nervoso e aí eu tinha as minhas anotações ali mas deu um branco total porque foi o emocional eu estava emocionalmente abalado no momento de iniciar então eu não fiquei burro de repente o que aconteceu foi que o meu emocional travou o meu intelectual então nós temos que avaliar isso também então avalie o processo de aprendizagem do seu filho e não tenha medo de corrigir os enganos porque se o processo na avaliação você percebe que o planejamento não está sendo eficiente então pense de novo é parte do processo que é o problema é o planejamento que não foi bem feito o plano foi equivocado as metas não foram estabelecidas da forma correta enfim avalia se avalie enquanto direcionador do processo e a última dica que eu posso dar para vocês que para mim é mais importante de todas que tem a ver com aquele que não somente é o combustível mas é o motivo da educação domiciliar ame o seu filho se você ama o seu filho de todo o coração não tem como dar errado ele pode não aprender a ler e escrever mas ele vai ser um ser humano muito bem desenvolvido obrigado queria agradecer muito ao Fábio que além de pedagogo de formação de ter uma experiência prática é um site sobre isso é uma pessoa de grande coração que realmente realmente se importa e me marcou especialmente na palestra dele ele falar que cada criança é um indivíduo e o que a escola faz é tratar as crianças não como indivíduos mas como massas essa é a famosa educação de massas que às vezes educação só tem o nome por quê porque você não considera as características específicas de cada criança os potenciais específicos as deficiências específicas é tudo absolutamente padronizado e nivelado eu acho que nós pais e mães somos naturalmente as pessoas que tem mais condição de ver a individualidade de cada criança e aí é que começa a dignidade da pessoa humana reconhecendo cada criança como um indivíduo específico não como uma parte de uma massa amorfa e para terminar vou chamar a Glaucia Mizuki que vai nos falar sobre algumas questões bastante relevantes que ela tem verificado nos últimos tempos seja bem-vinda muito obrigada boa tarde a todos eu trouxe minha colinha aqui para ver não é tão tecnológica que nem a tua mas né então já está ali isso ok então eu vou falar sobre conteúdos e materiais de homeschooling para quem não sabe eu sou mãe de uma criança de cinco anos e nós fazemos homeschooling desde que ele tem um ano e meio mais ou menos que ele saiu da creche e fiquei em casa comecei a ensinar ele e aí que eu comecei a pesquisar sobre o tema eu sou pedagoga de formação e provavelmente eu devo ser uma pessoa que eu gosto muito de sofrer porque quando eu falo que eu sou pedagoga no ambiente homeschooling me olho meio feio e quando eu falo para os pedagogas que eu faço homeschooling também me olho feio então é um negócio não sei Deus coloca a gente em cada situação e então quando eu resolvi fazer essa palestra convite do doutor Alexandre foi pensando nas primeiras perguntas que os pais sempre me fazem o que eu vou ensinar que recursos eu vou utilizar e como eu vou ensinar então para responder essa pergunta de o que ensinar primeiro nós temos que pensar a grande vantagem do homeschooling que é a liberdade para desenvolver e escolher um currículo próprio então essa liberdade já nos faz pensar a tentar fugir um pouco de um currículo pronto mas nós vamos ver que há vantagens de todos os lados quando nós falamos também em currículo é bom pensar nessa palavra porque quando nós falamos em currículo estamos falando em visão de mundo da família o tipo de ser humano que você quer formar os conteúdos e disciplinas quais conhecimentos você vai escolher para o seu filho e principalmente quais você não vai escolher porque o currículo não é só o que você escolhe mas aquilo que você não escolhe isso é muito importante pensar quando conversamos sobre opção de currículo uma das coisas que influenciam no currículo é o tipo de abordagem que você vai escolher então eu escolhi algumas e não escolhi algumas para trazer hoje aqui para vocês as que muitos pais quando começam a fazer o homeschooling eles já sabem mais ou menos o que eles querem fazer mas não sabem dentro de que abordagem essa escolha vai se encaixar então eu vou apresentar para vocês sete abordagens um resumo assim o que dá para falar dentro desse tempo que eu tenho nesses dois anos pesquisando encontrei pelo menos vinte abordagens diferentes de homeschooling e cada uma com as suas vantagens e desvantagens mas eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas que coloquei no slide a abordagem tradicional ou school at home o que seria essa desculpe a pronúncia é inglesa vocês viu o que seria essa abordagem tradicional é quando a família segue um currículo escolar é quando ele é focado na transmissão dos fatos na transmissão dos acontecimentos então o que ensinar nesse currículo ensina o currículo escolar ensina um currículo pareado com a escola por que uma família faria isso por que? porque às vezes ela está fazendo homeschooling parcial às vezes o filho foi tirado temporariamente da escola e precisa acompanhar o conteúdo ou a família está fazendo uma experiência de homeschooling vai testar um after schooling e depois partir para o homeschooling integral então como eu trabalho acompanhando as famílias eu faço aquilo que as famílias precisam no momento exatamente o que a família precisa e muitas utilizam esse homeschooling outro seria o clássico o que seria a abordagem clássica chamada também de trivium ou quadrivium é quando o ensino é separado em três estágios tem o estágio da gramática o estágio da dialética e da retórica e também no quadrivium artes e ciências então dependendo se a família já conhece algo sobre o ensino clássico ela já vem com as questões bem direcionadas ou se por exemplo nunca ouvi falar eu já encaminho por exemplo para ver o site da família Abadi que é uma excelente referência nacional dentro desse ensino e para mim foi uma honra poder ouvir eles porque são pessoas que eu uso o nome para indicar com as famílias com quem eu trabalho abordagem Montessori Montessori é um método científico onde a criança aprende através do trabalho concreto manual exige uma preparação do ambiente exige uma preparação do educador dos pais exigem materiais específicos então aplicar Montessori dentro do lar é praticamente impossível cientificamente como se faz na escola mas você pode fazer inspiração montessoriana com o seu filho você pode preparar o seu lar preparar o ambiente colocar tudo de uma forma inspirada no método mas aplicar o método exatamente você não consegue outra inspiração é Unschooling esse método ele é mais essa abordagem mais direcionada pela criança há sempre uma polêmica entre Unschooling e Homeschooling porque mesmo dentro do Unschooling há muitos desdobramentos eu encontrei na internet grupos com que eu tenho contato de Unschooling cristão tem Unschooling Islâmico tem Unschooling de todos os tipos mais esotérico então você vai encontrar muitas diferenças dentro de uma mesma abordagem então por isso que às vezes alguém pode dizer eu faço Unschooling mas não faço nada daquilo que aquela família está fazendo não aquilo não é Unschooling sabe as pessoas pegam a bandeira e dizem que só elas que estão fazendo aquela abordagem uma outra abordagem e Unit Studies que eu uso bastante essa abordagem ela é mais interdisciplinar é quando através de um tema se ensina várias disciplinas a ênfase é aprender fazendo experiências de aprendizagem em um mesmo tema você pode usar livros sites mas você vai fazer muitas construções de projetos manuais vamos desenvolver uma maquete inspirada no sistema solar depois de uma grande pesquisa algo assim algo bem prático mesmo para a criança aprender ele é muito bom eu uso muito no período de transição quando a família tira a criança da escola e quer entrar em algum projeto que seja de interesse dos filhos então nós entramos com esse Unit Studies é um método excelente para isso seria esse processo de descu de desescolarização que não chega a ser se aprofundar no uneschooling porque quando a pessoa faz o descu e ela se aprofunda daí ela já entra no uneschooling e um método eclético que seria a liberdade de misturar essas abordagens de criar até a sua própria abordagem e é um método que eu acabo usando na minha casa com meu filho de 5 anos nós misturamos um pouco de tudo no nosso site dicashomeschooling.com vocês conseguem ver na prática como que essa mistura funciona então por cima isso seria o que cada abordagem nos ensina agora eu queria ver na prática como ensinar dentro de cada abordagem para poder falar sobre isso eu tive que pensar um tema geral e eu pensei no cavaquinho na época era carnaval quando eu aprontei a palestra então pensei no cavaquinho como ensinar sobre cavaquinho dentro de cada uma dessas abordagens então como você ensinaria no método tradicional você vai pegar livros didáticos que tenham desenho do cavaquinho você vai mostrar várias imagens de cavaquinho informações e fatos objetivos sobre o cavaquinho até que seu filho olhe o desenho de um cavaquinho uma imagem e fale ah, isso é um cavaquinho então você vai usar estaria usando o método tradicional como ensinar sobre cavaquinho usando o método clássico dependendo do estágio que a criança se encontra ela vai aprender de uma forma diferente então uma das formas de se ensinar na abordagem clássica é a criança memorizar a definição de cavaquinho ver quando ele foi inventado descobrir qual o músico mais conhecido a tocar cavaquinho procurar a música mais antiga tocada com cavaquinho a criança ela vai pesquisar sobre o tema apresentar oralmente a sua pesquisa e se ela for por exemplo um adolescente você peça para ele pesquise um outro instrumento de corda faça um paralelo defenda a sua tese qual é o melhor instrumento qual é o mais fácil qual você gostou mais e seu filho faz uma redação falando sobre isso porque esse método ensina a pessoa a pensar a ler a pensar e de forma muito mais clara Montessori como que ensinaria sobre cavaquinho para uma criança dentro do método Montessori a criança pode aprender de forma concreta conhecendo o instrumento ouvindo melodias e canções com cavaquinhos e os pais observando a reação da criança então eles vão observar se a experiência está sendo prazerosa ou não porque para Montessori é importante que a criança esteja envolvida aprendendo no método unschooling você provavelmente daria o cavaquinho e a criança tentaria tocar tentaria descobrir como é que se toca ou até ouvir uma música olha esse aí é o cavaquinho é mais pela experiência de vida no método unit studies a partir do tema cavaquinho a criança pode aprender várias disciplinas como música conhecer um instrumento identificar os sons comparar o violão com outros português escrever uma redação sobre o tema física descobrir as qualidades fisiológicas do som fazer experiências com medidor de intensidade sonora geografia e história estudar quando foi inventado quem inventou em que continente e por aí vai você pode aprender tudo usando o tema cavaquinho o método Charlotte Mason que eu não pude falar anteriormente para ganhar mais tempo dentro desse método a criança ela cria um relacionamento com o que ela aprende então você ia estudar a história da biografia de um músico que tocava cavaquinho e fazer esse relacionamento entre o seu filho e esse músico essa ponte maravilhosa que a Charlotte Mason faz e no método eclético você adapta para a sua família de acordo com o que for melhor eu vou passar agora só rapidinho nos outros slides esse é o trabalho que eu faço como coaching de homeschooling eu pego converso com a família vejo o que a criança precisa e nós adaptamos essas abordagens aqui é uma criança de seis anos que estava sofrendo bullying na escola por obesidade e timidez e nós criamos esse mapa de conteúdos para trabalhar com ela nesse ano agora de 2016 essa é uma criança de 12 anos nós trabalhamos ano passado juntando o tradicional Montessori e clássico esse é do meu filho desse ano e do ano que vem o que nós estamos trabalhando e vamos trabalhar no ano que vem depois eu posso mandar as imagens se vocês quiserem e aqui alguns recursos para utilizar dentro do clássico alguns sites dentro do tradicional Charlotte Mason método Montessori algumas opções de recursos para vocês utilizarem na internet também dentro livros também opções de livros é difícil achar coisa em português gente vocês desculpem mas nós estamos começando então o negócio é aprender a falar inglês ou esperar ser traduzido não achei site que faz esse método eclético eu acho que o meu site é o único brasileiro que usa esse método eclético então quem quiser ter uma visão é legal espiar e gostaria de finalizar apenas com essa com essa citação do livro The Well-Trained Mind se o seu filho chora quando você traz o livro de matemática mude o livro ou o programa que você segue não importa quão bom todo mundo diga que esse livro ou programa seja se o seu filho ilumina-se com um livro ou programa de matemática fique com esse livro ou programa mesmo que todos os outros em seu grupo de apoio de homeschooling estejam seguindo outra coisa ou seja como todos já falaram até agora o importante é o filho de vocês e não a abordagem tem pessoas que utilizam uma abordagem e fazem uma militância com aquela abordagem e a criança some não é o nosso objetivo muito obrigada pela atenção eu gostaria de agradecer muito a Glaucia Mizuki que ela faz um trabalho que é importantíssimo hoje no Brasil e tende muito a crescer que é o de coaching em homeschooling porque as famílias ainda estão perdidas com relação a isso não sabem exatamente como fazer no seu caso específico exatamente o que fazer e ela dá esse guia para as famílias é extremamente útil inclusive eu já entrei em contato com ela para marcar a consulta para falar das minhas meninas então eu aconselho fortemente a gente vai passar para as perguntas agora a gente tem infelizmente 15 minutos só para as perguntas mas antes eu queria compartilhar com vocês o que eu acabei de ouvir do Mike Donnelly que faz parte da associação americana que está promovendo esse evento juntamente com a associação brasileira de educação domiciliar e ele disse o seguinte ele estava aqui ouvindo os brazucas falarem e aí ele chegou para mim ao pé do ouvido e comentou muito interessante esse conteúdo isso me lembra as convenções de homeschooling dos Estados Unidos de 20 anos atrás aí eu perguntei assim como assim ele disse naquela época a gente precisava muito explicar para as pessoas o que fazer como fazer o que é isso aí eu falei assim tá então para chegar no nível de vocês só falta 20 anos ah está fácil e realmente gente lá eles tem 2 milhões de crianças educadas em casa e eu acho que 20 anos não é muito tempo para essa meta e a gente está seguindo esse caminho estou muito satisfeito por tudo isso e agora eu gostaria de abrir para perguntas para os nossos palestrantes ah está ok não pode ser para talvez aí para para Glaucia né então já foi falado aí bastante sobre um dos problemas principais que é a escolha de material e realmente quase tudo é só em inglês só que nós moramos aqui no Brasil então por exemplo até mesmo para encontrar material de história hoje em dia livro didático de história e geografia em português adequado assim para mim tem sido uma das maiores dificuldades queria ver mais ou menos a sua experiência nesse sentido ou mesmo do Carlos Nadalinho ou do Abadi também se tiver porque assim para a gente lá em casa é uma dificuldade grande mesmo então como o meu filho tem 5 anos os materiais que eu uso com ele eu não encontrei também o que eu queria então eu comecei a desenvolver materiais eu tenho um site chamado materiaisdehomeschooling.com mas como ele tem 5 anos geralmente tem mais coisas para essa faixa etária mas se a pessoa entra em contato conosco e pede olha eu quero uma apostila algo assim com esse conteúdo nós vemos qual é a abordagem ai desculpe nós vemos qual é a abordagem que a pessoa quer e nós procuramos preparar um material personalizado para ela dentro daquela abordagem por exemplo eu quero ensinar tal conteúdo de história dentro da abordagem Montessori mesmo para adolescente independente mas fora isso fora o nosso trabalho nós indicamos sites por exemplo o site do Abadi onde eles fazem indicações de livros nós temos cursos tem um curso literário também muito bom na internet que vocês recomendaram recomendo também porque principalmente história e geografia aqui no Brasil com essa coisa da ideologia é algo muito forte é quase impossível então assim é um trabalho de mineração é um trabalho de árduo só que é muito recompensador então o pouco que nós fazemos às vezes as pessoas falam assim mas como é que você vai fazer algo se é tão trabalhoso mas é algo que vai ficar para as próximas gerações eu acho que eles vão aproveitar muito mais que nós é bem difícil eu penso isso assim esse negócio de a gente não ter os materiais nos dá um desafio primeiro mesmo desafio que o que o Fábio constatou preciso aprender inglês né segundo isso é uma coisa que a gente entrou agora de cabeça e nós vamos eu e a Camila e mais outros amigos vamos fazer que é a ideia de traduzir mesmo não porque a gente não deva trabalhar para adaptar ou criar os nossos materiais não é isso a gente percebeu que as famílias precisam ter estes conteúdos é uma coisa além de nós então assim dois livros que a Glaucia falou ali um deles está sendo traduzido agora que é o Teaching the Trivium mas tem outros Well-Trained Mind não tem não tem tradução e esse é um que a gente que está na fila que nós vamos fazer nós vamos traduzir e fazer boa tradução para que todos tenham acesso inclusive esse grupo com quem eu tenho me relacionado a gente não vai imprimir eles é tudo em PDF e jogar na internet para que todos tenham acesso todos sem exceção mais alguém quer fazer uma pergunta aliás está fazendo um pequeno comentário aqui a gente ainda é a primeira geração no Brasil que está em massa fazendo educação domiciliar ou seja nós temos nossos desafios a cumprir são desafios que podemos ultrapassar que as famílias que estão fazendo estão ultrapassando como bem mostra a trajetória da família Abadi e também é um grande mercado editorial que está se abrindo nos Estados Unidos eu já fui em convenção de homeschooling lá junto com as convenções tem feiras gigantescas de várias e várias editoras que fazem livros e publicações apenas para esse público aqui nós estamos começando a ter isso e tende a crescer bastante nos próximos anos mais alguma questão? Boa tarde o diretor da NED hoje de manhã falou sobre o bom ensino domiciliar com respeito a experiência da filha dele aí eu queria saber ele falou ele usou essa expressão duas vezes é porque eu pratico ensino domiciliar mas eu não sei se é bom eu fiquei em crise aí eu queria ouvir alguém tem mais experiência o que que se eu não sou professora sou advogada abandonei a profissão para cuidar da criança que é a minha prioridade só que eu sou uma boa advogada e uma boa mãe talvez mas o que é o bom ensino domiciliar? pergunta difícil e talvez seja melhor perguntar isso para o próprio Rick que diz isso mais cedo mas de qualquer modo eu vou abrir aqui para os nossos palestrantes assim para ver se se faz sentido fazer esse tipo de distinção entre bom ou mal homeschooling ou seja às vezes até dizer assim olha homeschooling é isso mas determinadas coisas não são passar para o Gustavo ver se ele tem alguma coisa a dizer sobre isso essa é justa não é cara? me paga me paga olha eu vou você não eu vou pegar o único exemplo que eu posso citar que é o exemplo que eu vivo a gente faz utiliza o método clássico em casa minha filha de 10 anos lê os Lusíadas diariamente e ela vira no começo ela diz assim por que que eu preciso ler isso aqui? pra que que Camões ele podia dizer a coisa desse jeito mas ele resolveu dizer desse outro jeito dois meses depois ela diz assim nossa Camões é muito bom sabe? e todos os outros conteúdos quando a coisa começa a se juntar e ela começa a elaborar as coisas começa tu vê ela conversando com outras pessoas e o diálogo rendendo sabe? de uma forma coesa educada atual sabe? você vê aquilo e diz assim eu estou fazendo um bom trabalho sabe? então eu não vou te dar um critério técnico sinta isso perceba você vai vencendo os conteúdos e vai trabalhando e a criança realmente cresce eu acho que isso é bom boa educação não sei se posso responder um pouquinho também mas pensando assim nas famílias que eu atendo fazendo o coach como aquele mapa de conteúdos que eu mostrei da menina de seis anos ela estava totalmente travada na escola não conseguia evoluir em nenhum sentido principalmente o emocional dela o que acontece esse primeiro mês que nós fizemos o trabalho a gente focou na autoestima dela trabalhamos isso tudo de uma forma muito afetuosa e o resultado que ela colheu em um mês é que ela começou a chamar as amiguinhas da escola para vir visitar ela faz chazinho então assim isso é um bom ensino domiciliar ela aprendeu alguma coisa de matemática português nesse mês não não aprendeu nada acadêmico mas foi excelente para ela se sentir para ela se encontrar sabe então foi um bom tipo de homeschooling um outro tipo bom de homeschooling que eu vou te dar é uma outra criança de 12 anos também que TDAH sofrendo bullying do professor na escola a mãe tirou e falou para mim Glaucia a única coisa que ele gosta de fazer é arma de papel eu falei é legal temos um tema do unit studies o que eu fiz peguei esse tema armas de papel e meu único desafio era criar um projeto ensinar tudo que ele está aprendendo na escola porque ela queria parear fazer tradicional mas que tivesse a ver com arma de papel porque era a única coisa que ele fazia na sala de aula era arma de papel para ficar tirando papel nos amigos então eu pensei vou mudar esse tema mas deixar armas de papel eu queria zarabatana para ele criar uma zarabatana com isso nós fomos estudar a história do Brasil os índios usavam zarabatana nas guerras mesmo com o homem branco e daí dali da zarabatana hoje em dia eles fazem como se fossem as olimpíadas indígenas eles utilizam a zarabatana então ele começou com a zarabatana e em paralelo como ele tinha que estudar inglês ele via vídeos educativos mas de meninos que tem no youtube que ensinam a fazer armas mesmo e nós vimos a história da arma a arma na história também quando começou a se utilizar armas com pólvora e fomos fazendo todos os paralelos ele viu geografia ele viu física ele viu matemática ele foi acompanhando os conteúdos com a tal da arma de papel 12 anos ele tem então foi um bom homeschooling foi um bom ensino é só você pegar a abordagem certa para a criança porque tem nós vamos ver na próxima palestra de educação especial dependendo da criança tem uma abordagem que fala mais que fala melhor então essa sensibilidade dos pais às vezes você tem cinco filhos como o Fábio falou às vezes você vai ter que usar mais de uma abordagem você pode amar por exemplo educação clássica deu certo ah mas e se a pequena não vai ler luzidas de jeito nenhum então você tem que ver ter essa sensibilidade lembrar daquela citação ali aquilo que iluminar o seu filho isso é um bom homeschooling ah por favor por favor você que gostou de uma polêmica toma que o filho é teu bom foi muito bem respondida a pergunta e eu queria agradecer quem foi que fez quem foi que eu deixei em crise foi você tá bom então assim eu queria te agradecer pela pergunta porque isso é muito importante é um feedback importante pode ser que numa fala dessa eu acabe gerando esse tipo de de conflito mas eu quero dizer uma coisa a você a sua família é única não existe nenhuma outra família no planeta igual a sua e o que pode funcionar muito bem na minha casa pode não funcionar na casa da Glaucia nem na casa do Nadalim mas pode funcionar na sua quando eu digo bom homeschooling é porque a gente também precisa se autocriticar e entender que nem todo mundo que tira os filhos da escola para educá-los em casa está fazendo um bom trabalho tem gente que só tirou os filhos da escola sacou os filhos da escola mas não está fazendo homeschool isso é bom a gente deixar claro tá então assim o que é bom é aquilo que gera de fato um aprendizado sem ansiedade sem pressa lembra que eu falei sobre gerar autonomia não tenha pressa um dia vai ser arma de papel outro dia vai ser os luzíadas eu tenho dois filhos uma é totalmente visual ela precisa de silêncio de estudar no quarto sozinha o outro é totalmente sinestésico ele estuda deitado no chão com a perna na cama levanta dez vezes vai na cozinha conta uma piada para a mãe volta mas é o jeito dele ele é assim então assim eu não posso pensar que justamente o que a gente está fazendo é o que a escola não faz não podemos seriar são pessoas lembrem-se da da herança maldita da revolução industrial que a escola herdou nossos filhos não são produzidos em série ele tem cinco eu tenho certeza que um é diferente ele tem quatro tem quatro está chegando no quarto já estou aumentando mas é isso fico claro resolveu a crise não pode ficar em paz que você tem sensibilidade lembra que eu te disse você é especialista nos seus filhos só para finalizar e complementar isso a grande habilidade de nós advogados é dar palpite em tudo quanto há inclusive naquilo que a gente não entende diretamente como minhas filhas têm apenas onze meses de idade ainda não faço a rigor educação domiciliar mas eu acredito o seguinte que a educação domiciliar boa aquela que funciona aquela que está integrada à vida cotidiana da família que está integrada aos valores da família eu acho essencial que a família tenha valores muito bem definidos uma cultura familiar coisas nas quais essa família acredita eu não estou dizendo que tem que acreditar em A ou B isso cada família vai definir é o que eu chamo de soberania educacional da família e com base nesses valores é que vai ser escolhido o método e a gente só não pode ser aquele sujeito indeciso que sempre está mudando de ideia quando chegou a conclusão de que vai usar determinado método que continue nesse que tem uma constância uma decisão com relação a isso bem essa foi a opinião do palpiteiro mas nós vamos agora para o nosso coffee break e depois do intervalo a gente vai falar sobre as questões jurídicas da educação domiciliar onde nós nos encontramos hoje muito obrigado e aí e aí Obrigado.